Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o homem negão. E aí galera, aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E desta vez eu trago pra vocês mais um vídeo da nossa querida série Brackman. Mano, se você gosta dessa série já deixa aqui o like, não esqueça de estar clicando no sininho aí do canal pra não estar perdendo nenhum vídeo meu, que é a notificação, molezinha. Porque assim você fica informado sempre que eu soltar algum vídeo novo. E mano, dessa vez aqui eu preciso fazer uma carry. É, exatamente. Não preciso fazer, eu preciso botar ela pra funcionar, né? Botar ela pra funcionar. E como vocês sabem, não sei se vocês sabem, eu tecnicamente sou no grupo do João. Porque como vocês sabem eu sou o renegado, né? Eu não sou de grupo nenhum. Eu só tô ali por enquanto porque eu não quero intrigas, eu não quero briga. Então por enquanto eu vou ficar aqui até eu ter o poder suficiente para dominar o mundo! Mas por enquanto é isso, galera. É, eu preciso ver aonde eu faço essa carry. Eu acho que eu vou fazer aqui essa carry, porque eu quero fazer ela aqui. Então, hum, deixa eu pegar meus blocos aqui. Eu quero fazer ela nessa reta boladona aqui. Vou fazer ela aqui, ó. Deixa eu ver quantos de altura, tem que ter mais um bloquinho. Deixa eu ver. Não sei, é dois, né? É dois, um, dois, isso mesmo, nessa altura. Porque aqui nós temos que colocar... Nossa senhora, meu parça. Nossa senhora. Deixa eu ver se eu tô aqui. Hum, 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 hum. Aqui, não vou fazer tão grande dessa vez. Porque é isso. Então eu vou pôr aqui. Aí eu venho naquele ali e vou pôr ali também. E nós já fazemos a nossa querida carry. Mano, eu quero fazer também uma macro para ver se ela fica mais rápida para quebrar. Que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu não testei, então eu não sei como é que é. Eu espero do fundo do meu coração que ela seja boa, tá ligado? Eu realmente não sei se ela é boa. Mas não é testa, né? Não é testa, não tem problema. Nós testa os trem aí, mano. Porque é isso aí. Mano, esse bicho vem... Esse bicho vai vir para cima de mim, mano. Sai para lá, sai para lá, seu pernelongo! Sua dengue! Nossa, mano. Matei. Caraca, mano. Pô, louco, tio. Achei que ia morrer. Achei que ia morrer. Opa, diamante. Mais umas coisinhas aqui bobolada. Beleza? Deixa eu ver que eu estou perdido aqui. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu guardar umas coisas aqui. Deixa eu guardar umas coisas aqui. Meu Deus do céu. Pronto. É, deixa eu ver onde... É esse aqui? Esse aqui é nesse... Nesse... Meu Deus do céu. É nesse quadrado aqui. Aqui. Eu preciso achar o outro que está nesse quadrado aqui também. Acho que está tudo aqui. Eu não sei se está tudo certo. Deixa eu ver. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou ter que colocar aqui. Ela tem que ligar. Se ela não ligar... Ela ligou com aquele. Mas não ligou com esse. Então, quer dizer que... Esse aqui está errado. Deixa eu ver. Ah, tá. Descobri o que está acontecendo. Está no mesmo tamanho, só que aquele... Aquele ali vai estar um pouquinho mais alto. O que está acontecendo? Deixa eu ver com esse aqui. Ele está batendo aquele dali. Mas esses não estão batendo alto. Ah, tá. Já descobriu o porquê, galera. Já descobriu o porquê. Eles estão com dois de altura, sendo que aqui é uma só. É uma de altura só. É aqui, ó. Ó como liga ali, ó. Ó. Eita, moleque! Boa! Deixa eu arrumar isso aqui também. Porque nós temos que ligar todos, não é mesmo? Senão, não tem sentido. Beleza. Estão todos ligados. Agora sim. Vai ser desse tamanho aqui a nossa carry boladona. Então, já ficamos mais suavão. Ligado? Deixa eu só fazer aqui um negócio para ela ficar. Eu quero que ela fique aqui. Ela fique aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Fazer tipo um... Um chãozinho aqui para ela ficar. Boladona. Ela vai ficar aqui mesmo. Aqui. Beleza. Ela vai ficar aqui. Eu quero colocar ela aqui. Beleza. Colocamos a nossa carry. Caraca, maluco! Ficou grande, hein? Ficou... Parece que caiu outro meteoro aqui, mano. Não aguento mais esse meteoro ficar caindo, não. Ó, bugou ali um negócio. Tá nois. Bugou aqui. Calma. Pronto. Pronto. Agora sim. Agora é só na isso começar. Agora eu preciso ligar ela. Porém, o que eu quero fazer, galera? É uma coisa um pouco diferente. É um generator que eu não sei se vai funcionar esse generator. Né? É só fazendo para saber. Então vamos ali na casa ali para ver se nós conseguimos fazer esse generator. Porque, tipo, na verdade tem como fazer, mas eu não sei como usar ele. É basicamente isso que eu quero dizer para vocês. Eu tecnicamente não sei como usar eles. Esse nesse caso, né? Tem os outros que eu sei, que é com lava, umas coisas assim. Esses outros eu sei como é que utiliza. Mas esse em específico, ele é diferente. Então eu não sei muito bem como que faz para utilizar ele. Eu preciso arrumar essa minha casa aqui para nós subir aqui, certo? Porque o trenzinho chato quer subir aqui. Vem contar a verdade para vocês, hein? Tô dificuldade. Agora que eu vim, mano. Está faltando uma madeira aqui. Está acontecendo. Tá, mas enfim. Deixa eu vim aqui. O nome do item, deixa eu vim aqui. É o generator. Eu acho que é o mais simples que tem, por enquanto, para nós fazer. É o mais simples que tem para nós fazer, por enquanto. Mas não é preciso fazer... Muito, mas muito, mas muito, 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 muito. Então vamos, deixa eu já fazer um grau aqui já, mano. Deixa eu só ficar com isso aqui, porque isso aqui são coisas importantes para mim. Deixa eu fazer um grau aqui, já guardar essas coisinhas aqui. Por quê? Porque isso aqui tecnicamente eu não vou usar, né? Então eu vou usar redstone. Redstone. Pedra. Pedra. E madeira. Madeira. Dessa vez eu vou usar madeira. Vou usar, né? Que isso aqui de madeira acho que vai estar bom o suficiente para o tanto que nós queremos fazer. Eu quero fazer aqui agora, então. Antes disso. Deixa eu até pegar meus fé aqui, enquanto eu cozinho o resto ali. É, deixa eu colocar aqui. Acho que é assim. Não, é assim. Aí aqui é assim, né? Vamos fazer aqui 16. É, acho que 16 vai ser um tanto bom. Um tanto bom. Não, não vai dar, não vai dar 16, não. Vai dar menos que 16. É, vai dar bem menos que 16, mas tudo bem. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Nós pega mais madeira aqui. Tô vendo que eu vou ter que usar um bom tanto essa madeira aqui. Vou ter que pegar mais madeira. Porque tá acabando essas madeiras. Tá acabando essas madeiras, nós tá ficando pobres. Pobres são. E não é isso que nós queremos. Deixa eu fazer tudo isso aqui, mano. Eu quero fazer o máximo possível. Deixa aqui, aqui. E deixa aqui. Aí, conseguimos fazer o máximo que deu. Beleza, tá bom sim. De quanto isso nós fizemos? 24. Hehe, 24. Ih, moleque. Chora, maluco. Então, deixa eu ver o que nós precisamos agora para fazer isso aqui. Fornalhas. Tá bom. Vamos de fornalhas. Então, vamos pegar pedra aqui. Porque pedra nós temos. Mas pedra também é fácil nós conseguir. Fornalhas. Vamos fazer fornalhas aqui. Meu Deus do céu. Calma lá. Calma lá aqui. Vamos fazer mais uma aqui. 8. Eu quero mais. 8. Preciso de mais. Preciso de mais. 8. 16. Deixa eu ver se eu tenho bastante pedra suficiente. 64 aqui. Mais 64 aqui. Beleza. Não, não. Tá. Ok. Deixa eu ver o que eu consegui fazer. São 3 ali em cima, né? Então, vamos fazer aqui. Essa aqui. Que é o básico. Vamos fazer essa aqui. Aproveitar que eu tenho o meu serrinho aqui. E vamos fazer aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. 20 aqui. 20 aqui. 24 aqui em cima. E as nossas pedras aqui. Ah, não vai conseguir fazer até... Bastante até, mano. Tá bom, velho. Vamos conseguir aqui com a... Ih, acabou o fornalho. Tá bom. Acabou o fornalho. Conseguimos 16. 16 eu consigo... Pera aí. Eu preciso fazer... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, velho. Olha isso aqui, galera. Caraca. Nós vamos ficar até amanhã pra fazer isso aqui. Esse aqui é 1. Esse é 8. Esse é 64. Meu. Meu parço. Tá doendo aqui em mim aqui. Já tá doendo em mim. Olha. Como então eu vou fazer isso aqui, mano? Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. É muito bloco de redstone. Eu não vou ter redstone suficiente pra isso. Quer ver? Ó. Pra fazer um desse. Mas não é bem que um desse vai dar bastante. Pera. Deixa eu só tirar aqui e fazer minhas pepitas de ouro. Que é o que precisa. 9. Meu Deus do céu, mano. Nunca vi um troço desse aqui, não. Mas vamos ver aqui o que eu consigo fazer com um desse. Que um desse dá quanto? Dá 3? 4. Beleza. Dá 4. Então vamos fazer aqui. Vamos fazer mais um, né? Porque eu tô vendo que isso aqui vai ser tenso. Beleza. Fazer mais um aqui. Aí, o 8. 8 é pra dar. 8 é pra dar. 8 é pra dar. 8 é pra dar. Então vamos ver aqui. Beleza. Se fizermos desse. Nós vamos de 2 pra cima. Não. Pra fazer esse, precisamos de 2 pra cima. Agora precisamos fazer esse do lado. Esse lado precisa de 3 e redstone ali. Tá. Ah, até que não é tão difícil, não. Eu fazendo mó, mó treta aqui, mano. Nossa, isso é impossível. Não. Isso aqui é outro mundo. É de outro mundo. Nossa, minha redstone deu quase certo. Quase certinho, minha redstone. Acho que vai faltar, não vai? Ou não? Deixa eu ver aqui agora. O que eu preciso fazer isso aqui. Meu Deus, eu preciso transformar. Cada vez que eu mexo nisso aqui, falta coisa. Meu Deus, eu preciso fazer isso aqui. Meu Deus do céu, mano. Caraca, velho. Oh, 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 oh. Tá ligado? O tanto, mano, que coisa eu preciso fazer. Tá, eu preciso de vidros. Preciso de areia. Eu não tenho areia aqui comigo. Beleza, eu preciso ir lá pegar areia. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, velho. Mano, por que é tão difícil assim as coisas? Deixa eu vir aqui pegar areia. Nossa, mano. Eu vou precisar fazer aqui. Meu Deus. Tá, vamos fazer aqui pegar areia aqui. Uma. Vou pegar um tantinho aqui. Eu não preciso de tanto também. Vou pegar esse tanto aqui. Acho que já vai dar o suficiente já de vidro. Espero eu, espero eu. Espero eu que seja. Cinco vidros. Cinco vidros eu tenho mais dois. É, vai dar o suficiente sim. Mano do céu. Que trece mais doido é esse, mano? Mas acho que vai ficar bom, hein? Acho que vai ficar bom, hein? Vai ficar 300 minutos por segundo, tá ligado? Acho que vai ficar zicão. Eu espero. Espero que não seja à toa isso que eu tô fazendo. Na realidade, eu quero saber muito bem qual que é o combustível desse trem aqui. Ai, eu tô fazendo todos esses esforços aqui. Espero que não seja à toa. Pera aí. Tudo isso aqui é preciso disso aqui? Beleza, cara. Não, calma lá, galera. Vamos testar primeiro. Vamos testar isso aqui primeiro? Vamos testar? Vamos testar isso aqui. Vamos, né? Vamos, né? Não custa a gente testar primeiro isso aqui pra ver como é que funciona. Porque senão eu faço aquele transformador, faço aquele negócio de cão. E eu não sei como que é o combustível desse trem. Aí como é que fica a nossa situação? Fica ruim, né? Fica bom a nossa situação. Deixa eu pôr aqui. Sai, meu Deus do céu, mano. Olha a tropa de zumbi vindo. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Meu Deus do céu, mano. Por que tem tanto bicho aqui? O que tá acontecendo? Meu Deus. Meu Deus, mano. Deixa eu... Deixa eu fazer um... Beleza. O que é isso aqui? Survival Generator. O que é que eu coloco aqui, mano? Survival... O que é que eu uso? O que é que eu coloco aqui? Vamos ver. Sur... Sur... O que é que eu uso? Ué? Viu? Ainda bem que eu vim ver. Ainda bem que eu vim ver isso aqui. O que é que não é pedra? Survivor. O que é que pode ser, mano? Galera, vocês sabem o que é que pode ser pra usar isso aqui? Mano, se... Não! Nossa. Mano, se vocês souberem o que que eu preciso pra fazer aqui e dali, mano, deixa no comentário que no próximo episódio eu uso aqui. Mas se alguém souber, se alguém não souber, eu mudo e tento fazer outro, um outro Generador de Energia pra nossa carinha funcionar 300 minutos por segundo. Porque eu basicamente não sei pra qual... o que que eu tenho... qual que é o combustível disso aqui. Então, velho, deixa aí no comentário pra mim qual que é o combustível desse trem, belezinha? Então, eu vou ficando por aqui. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Conto com vocês e fui! Tchau!